da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia de Minas. O deputado foi presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia entre 2015 e 2018. Aqui no plenário da Assembleia acaba de ser aberta a reunião ordinária desta terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023. Ela foi aberta pela primeira vice-presidenta da casa, a deputada Leninha. E neste momento, o deputado Betão lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Coelho. Às 10 horas e 14 minutos, havendo o número regimental, a presidência declara aberta a reunião. A deputada Macaé Varisto, segunda secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa a segunda parte da reunião em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Momento em que suscita a questão de ordem, a deputada Bela Gonçalves, a ser respondida oportunamente pelo presidente. Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, a presidência determina seja feita a chamada para recomposição de quórum. A chamada respondem 42 deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. A seguir, vem à mesa e é submetido a voto, se aprovado, o requerimento do deputado Bosco, solicitando a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei nº 2.116, barra 2015, seja apreciado em primeiro lugar dentre as matérias em fase de discussão. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei complementar, nº 35, barra 2023, vem à mesa e é definido pelo presidente, requerimento do deputado Cás Soares, solicitando a votação destacada da emenda nº 5. Nesse passo, são submetidos à votação cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo nº 2, salvo emendas e destaque prejudicando o substitutivo nº 1, e as emendas nº 2 e 4, e sendo rejeitados as emendas 1 e 3. Anunciada a votação da emenda nº 5, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Duarte Bechir. Após o que é a referida emenda submetida à votação nominal, é aprovada, ficando, portanto, aprovada em primeiro turno, o projeto de lei complementar nº 35, barra 2023, na forma do substitutivo nº 2, com a emenda nº 5. Ato contínuo é submetido à votação nominal e aprovada em primeiro turno, o projeto de lei nº 954, barra 2023, na forma do substitutivo nº 1. anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 2.116, de 2015, e tendo esta sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Bosco, após o que é submetido à votação nominal e aprovado o substitutivo nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 2.116, barra 2015, na forma do substitutivo nº 2. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei nº 96, barra 2019, faz uso da palavra para discuti-la a deputada Ana Paula Siqueira, após o que tem a matéria sua discussão encerrada. E suposto, a presidência informa ao plenário que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Tito Torres, que recebeu o nº 1 e, no cerro do parágrafo 4 do artigo 179 do Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto da Comissão de Meio Ambiente para aparecer. Na sequência, o presidente registra a presença em plenária da deputada Janete de Sá, do Estado Espírito Santo. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados cada um por sua vez em segundo turno os projetos de lei nº 2.728, barra 2021 e 1.234, barra 2023, estes na forma do vencido em primeiro turno. E, em primeiro turno, os projetos de lei nº 1.376, barra 2020 e 3.456, barra 2022, estes na forma do substitutivo nº 3, prejudicando os substitutivos nº 1 e 2, e 3.926, barra 2022, na forma do substitutivo nº 1, com a emenda nº 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 387, barra 2023, vem à mesa e é submetido ao voto se rejeitado o requerimento da deputada Bela Gonçalves, solicitando o adiamento da discussão do referido projeto, quando solicita verificação de votação, deputado Ulisses Guedes. Feita a votação, feita a verificação, constata-se que votaram a favor de 19 deputados e 30 contra, ratificando a rejeição do requerimento. Ato contínuo, tem o projeto sua discussão encerrada, após o que a presidência informa ao plenário, que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto nove emendas da deputada Bela Gonçalves, que receberam os números 1 a 9. E, nos termos do parágrafo 2º, artigo 138 do Regimento Interno, encaminha as emendas com o projeto da Comissão de Meio Ambiente para aparecer. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei nº 711, barra 2023, na forma do substitutivo nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1, e 754, 886, barra 2023, estes na forma do substitutivo nº 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 1.784, barra 2023, faz uso da palavra para discutir o deputado Antônio Carlos Arantes, após o que tem a matéria, sua discussão é encerrada. Em suposto, o presidente informa ao plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto uma emenda do deputado Sargento Rodrigues, que recebeu o nº 1, e uma da deputada Bela Gonçalves, que recebeu o nº 2. E, nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com o projeto da Comissão de Agropecuária para aparecer. A seguir, fazem uso da palavra para a declaração de voto dos deputados Bruno Engler, Duarte Bechir e Leleco Pimentel. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião, presidente. Obrigada, deputado Betão. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, o deputado João Júnior, para nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Mensagens do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zema Neto. Mensagem número 86-2023. Encaminhado o veto número 3-2023. Veto parcial à proposição de lei número 25.464-2023, que isenta de pagamento de pedágio nas vias públicas e estaduais, nos termos que especifica e dá outras providências. Mensagem número 87-2023. Encaminhado o veto número 4-2023. Veto parcial à proposição de lei número 25.465-2023. que dispõe sobre a proteção do consumidor, especialmente o idoso, analfabeto, doente, ou aquele que é em estado de vulnerabilidade contra publicidade, oferta e contratação abusivas de produtos, serviços ou crédito bancário. Mensagem número 92-2023. Encaminhado o veto número 5-2023. Veto parcial à proposição de lei número 25.494-2023, que acrescenta os artigos à lei número 21.733, de 29 de julho de 2015, que estabelece as diretrizes e os objetivos da política estadual de segurança pública. Continuando as correspondências. Ofícios número 14, 15 e 16, de 2023, do presidente do Tribunal de Justiça. Encaminhando, respectivamente, o projeto de lei complementar número 40-2023, que altera a lei complementar número 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais. O projeto de lei número 1835-2023, que cria, extingue e transforma cargos de provimento em comissão no quadro de pessoal dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Altera a lei número 23.478, de 6 de dezembro de 2019, e dá outras providências. E o projeto de lei número 1836-2023, que altera os quadros de cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo dos servidores da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, previstos na lei número 23.755, de 6 de janeiro de 2021. Ofício número 1823-2023, do Procurador-Geral de Justiça, encaminhando o projeto de lei número 1870-2023, que altera o quadro de pessoal dos servidores auxiliares do Ministério Público e da outras providências. Obrigada, deputado João Júnior. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Em sua ausência, com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Apesar da senhora presidenta, deputada Leninha, nobres colegas, público que nos acompanha. Obrigado, deputado Cássio. Deputado Cássio está cumprimentando aqui, porque ontem tive a oportunidade de fazer o lançamento do meu primeiro livro. Dizem que o primeiro livro é igual ao primeiro filho, não é, gente? Não que eu tenho interesse de ter tantos livros como eu tenho filhos, se bem que eu tenho dois filhos, livro acho que eu posso ter mais, mas foi o primeiro livro. Quero agradecer ao deputado Leninha, Betão, os colegas que estiveram comigo lá ontem. E o título do nosso livro é A Comissão do Fim do Mundo, deputado Cássio. Você vai lembrar desse nome, não é? Comissão do Fim do Mundo, gente, não é porque é livro de ficção, não, é porque, quando eu cheguei aqui na Assembleia, primeiro mandato, 2015, eu fui suceder o deputado Durval Ângelo, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, que, naquela época, assumiria a liderança do governo, e eu fui sucedê-lo na Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia. E o apelido da comissão era Comissão do Fim do Mundo, porque era uma comissão, João, que discutia tudo. Todos os assuntos, temas, e, normalmente, os mais dramáticos, polêmicos, intensos, culminavam lá na Comissão de Direitos Humanos. E foi uma grande experiência, porque, quando eu cheguei aqui, primeiro mandato, eu acho também que eu estava um pouco me encontrando em termos das bandeiras, das pautas que eu queria defender no Parlamento. E a comissão ajudou a me posicionar nesse sentido. Ela ajudou a me encontrar. Eu dizia que, na Comissão de Direitos Humanos, você podia morrer de qualquer coisa, até de tiro, porque o deputado Durval, até hoje, tem que andar com dor em segurança, porque foi ameaçado. O deputado André é ameaçado, a deputada Leninha teve ameaça, mas acabou que não foi necessário ainda, e nem Deus queira que não seja necessário, escolta. Mas é porque é um negócio curioso, o Brasil é um grande, é um país onde a maioria, onde muitos defensores de direitos humanos são mortos. Então, eu dizia isso, que na Comissão de Direitos Humanos você podia morrer até de tiro, mas de tédio ninguém morria, porque os casos ali não permitiam isso. E era algo tão intenso que não tinha como você não somatizar os dramas e os casos que a gente pegava. E a ideia do livro era contar um pouco essas histórias, algumas histórias que eu considero que foram emblemáticas no período que eu estive à frente da comissão, eu volto a dizer, é uma comissão importante na minha trajetória, uma pauta que me identifico muito, e para que isso não se perca, porque eu acho que aqui a gente produz tanta coisa bacana, a gente tem tantas lutas importantes, que às vezes a gente esquece de fazer o registro com o tempo, e isso acaba se perdendo. Então, eu falo, olha, eu vou fazer o registro então. E a ideia do título do livro foi essa, dar o título, o apelido que a comissão tinha na época. Quando o deputado Durval escreve para a gente a apresentação do livro, agradeço a ele a gentileza de ter feito, e fez uma bela apresentação, ele mesmo fala que a Comissão do Filho do Mundo, na verdade, é a comissão da esperança, que aqui a gente conseguiu dar esperança a muitas pessoas que trouxeram aqui os seus dramas. Então, eu quero convidar quem está nos acompanhando a poder conhecer o nosso livro. É gratuito, viu, gente? Gratuito. Tem de forma virtual, dá para baixar, pode entrar em contato com o nosso mandato, que a gente disponibiliza de maneira virtual para quem tiver interesse. Agora, o outro assunto que eu queria trazer aqui é ainda sobre o debate que nós temos feito sobre regime de recuperação fiscal. Já foi dito aqui durante todos esses meses sobre o que significa o regime de recuperação fiscal defendido pelo governador Romeu Zema, que é aquele que está no escopo da legislação atual, que é aquele do qual nós já dissemos que nenhum Estado brasileiro conseguiu cumprir. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, nenhum Estado conseguiu cumprir as condicionantes. É o modelo do qual os sindicatos, os trabalhadores, estão em permanente vigília e mobilização para dizer para nós, parlamentares, que não aprovemos pelo impacto que ele vai causar, inclusive, na desassistência ao serviço público. Lembramos, serviço público é prestado pelo servidor público. Aquele que precisa do trabalho do policial, da polícia civil, da polícia militar, do corpo de bombeiros, do sistema penitenciário, precisa saber que eles são servidores públicos. Seja da saúde, do sistema de saúde, são servidores públicos, na educação, são servidores públicos, a vigilância sanitária da saúde, a vigilância, a fiscalização ambiental do sistema de meio ambiente, todos servidores públicos. Esse é o produto do Estado. É o serviço que é prestado pelo Estado. Então, não há de se falar em produto ou serviço público sem o servidor. O regime de recuperação fiscal traz, na sua essência, o arrocho para os trabalhadores do serviço público. E, como consequência, a precarização do serviço que é prestado à população. Pois bem, diante dessa dívida, então, de 160 bilhões, qual seria a alternativa? Diante da dívida e do prazo que é imposto para o governo, que, segundo consta, prazo fatal, dia 20 de dezembro, do qual justificaria a pressa do governo em aprovar o regime da maneira que está. É preciso ainda fazer o registro de que, durante quatro anos, governador Romeu Zema, aliado de Jair Bolsonaro, não moveu uma palha para discutir a dívida de Minas ou outros parâmetros para a negociação e para o acerto dessa dívida. Não moveu uma palha. Dormiu em berço esplêndido. Enquanto, então, os prazos começaram a girar e apertar o calo do governo, ele corre, então, para tentar aprovar uma proposta nos moldes daquilo que não deu certo em nenhum lugar do Brasil para nenhum Estado brasileiro. Governador Romeu Zema, que, durante sua gestão, foi o período que a dívida mais aumentou. Quando foi dito, foi escrito no jornal O Tempo, matéria que trouxe os últimos cinco governadores, quem estava entre os que mais aumentaram a dívida do Estado, pela ausência de pagamento, governador Romeu Zema, chega a mais de 160 bilhões. Ou seja, o governador se limitou a aceitar as condicionantes do regime que é este, que ninguém concorda, nenhum senador, ministro, deputado, mesmo os deputados da base, e eu converso com alguns colegas aqui, se encontram em uma condição difícil e até de constrangimento, porque, de um lado, precisam atender um pedido, um chamado do governo, por compor a base do governo, mas, por outro, compreende a luta dos trabalhadores, os impactos que o regime de recuperação fiscal trará para todo o conjunto dos trabalhadores. Eles estão numa ansiedade para aguardar a possibilidade de desfecho de uma outra condição, de um outro contexto negocial do qual nós estamos buscando. nós vimos o senador Rodrigo Pacheco com o presidente Itadeu e ao presidente Lula para tentar dizer para o presidente que era necessário que outros parâmetros fossem analisados. Nós vimos aqui o bloco Democracia e Luta também se fazer presente nessa discussão e, na verdade, é o bloco Democracia e Luta que há mais tempo vem dizendo isso, que o regime não pode ser aprovado da maneira que está e que nós tínhamos que pensar alternativas. A luta do bloco combinado com os movimentos rompeu a bolha e conseguiu fazer com que isso chegasse agora em outras esferas de governo, do parlamento, do governo federal. Então, agora, com o envolvimento de outros atores e com a atenção do próprio Ministério da Fazenda, nós estamos dizendo, olha, este modelo não serve ao povo. Este modelo não serve ao povo. Qual que é o modelo? Há alternativas e, agora, vários debates vêm sendo feitos. Eu queria aqui dizer que, além daqueles que já estão apresentados, é importante convidar os colegas que também analisem a proposta que vem sendo feita pelo deputado federal Reginaldo Lopes. O deputado federal Reginaldo Lopes é economista, foi coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária no Congresso Nacional. Ele traz aqui algumas premissas para que possam ser analisadas. Tem concordância com relação à antecipação do pagamento das compensações da perda da Lei Candir, os cerca de 8 bilhões de reais, que estão parcelados em várias e várias parcelas, há de infinito, do qual a União poderia já imediatamente fazer a compensação no acordo negocial, que levássemos em consideração também o acordo de Mariana, proposta também defendida pelo presidente Tadeu, presidente Pacheco, por todos nós, desde que essa compensação se limitasse à aplicação do recurso nos municípios atingidos em Minas Gerais. Também que, ainda sobre a Lei Candir, sendo Minas Gerais um importante Estado exportador, e sendo que as compensações nunca ocorreram, que isso fosse considerado na forma de um deflator do percentual da dívida de Minas Gerais, para que isso compusesse um percentual de deflação, haja visto que as exportações e Minas sendo um grande exportador, Minas Gerais ajuda a compor, vamos chamar assim, o colchão das reservas cambiais do país, quando o governo anuncia, por exemplo, superávit da balança comercial. Então, este elemento, ele precisa ser considerado no debate também econômico do encontro, da questão da dívida do Estado. E temos também um outro elemento que precisa estar no debate, que é o percentual ou a taxa de juros cobrado na relação da dívida, o juros sobre a dívida. Hoje, falamos de IPCA mais 4,5%. O Tesouro Nacional não pode se comportar como agência bancária, como sistema financeiro. Nós precisamos considerar outro parâmetro. Poderíamos, por exemplo, discutir, então, a recomposição da inflação, mas ao invés da taxa de juros nominal, a taxa de crescimento do PIB. Se o PIB cresce 2%, você vai combinar o PIB e o IPCA. Feito isso, e se retroagir, nós já teremos um deflator significativo da dívida que há de Minas Gerais com a União. O que tivermos do componente remanescente da dívida, dentro de um prazo dilatado, o governo teria condição de comportar, haja visto também que nós descobrimos que o governo tem um dinheirinho também em caixa, tem aí seus 26 bilhões, não está tão assim na miséria como ele fica anunciando. Dá para ele pagar alguma coisinha da dívida, mas aí chegaríamos a um denominador que nós vamos chamar de dívida justa. Dívida justa. Tiraríamos a figura da União enquanto cobrança de sistema financeiro normal, teríamos, então, a compensação de que Minas já perdeu pela Lei Candir do passado, e ainda que Minas significa quando ela é um agente exportador fundamental para o superávit da balança comercial, teríamos uma revisão dessa taxa de juros e também teríamos uma readequação dos parâmetros negociais. Eu estou dizendo isso, que isso hoje se encontra na forma de projeto de lei que foi apresentado pelo deputado. Quando a gente fala de um novo acordo de regime de recuperação fiscal, não se trata somente de um acordo entre partes, mas se trata também de uma nova legislação. O acordo tem que ser formado, construído, em cima da legislação. A legislação atual é essa que faz com que o acordo seja ruim. Então, se houver desejo, se houver disposição do governo federal em rediscutir regime de recuperação fiscal, terá que discutir uma nova legislação no Congresso. Então, já há uma proposta apresentada e que acho que é importante no diálogo com o senador Pacheco, que é essa proposta do senador Pacheco, com a da Assembleia Legislativa, com o do Bloco, com os parlamentares, que a gente possa construir um entendimento. O razoável seria que o governador retirasse esse projeto. de tramitação. O razoável seria, então, que pudéssemos ter dilatação do prazo, pudéssemos ter um acordo da dilatação do prazo para não ter o prazo fatal do dia 20, e com a retirada do projeto, pudéssemos acumular no debate que está em curso, e a cada momento a gente vai fazendo aqui a revisão, vai reformulando o conceito, vai aprimorando o conceito, para encontrar o caminho para a dívida de Minas Gerais. Então, eu quero dizer isso, olha como é que a gente chega aqui e tem a capacidade de pensar, de elaborar e apontar caminho. Diferente do governador, que não moveu uma palha e somente agravou a dívida do Estado de Minas Gerais, desfazendo a mentira contada que colocou Minas nos trilhos. Não colocou Minas nos trilhos, agravou a situação financeira. Mas nós, na boa disposição de diálogo com o Congresso Nacional, de diálogo com o governo federal, estamos dispostos a construir alternativas para a dívida de Minas, para que o servidor, o serviço público e a população não sejam penalizadas. Inclusive, que não tenham que dispor da entrega do patrimônio do povo, que são as nossas estatais. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, o deputado Ricardo Campos. Com a palavra, o deputado Ricardo Campos. Em sua ausência, o deputado Caporezo. Com a palavra, o deputado Caporezo. Em sua ausência, o deputado Leleco Pimentel. Deputado Leleco Pimentel. Em sua ausência, o deputado Bruno Engle. Em sua ausência, o Bruno Engle. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Obrigada. Obrigada. Decisões da presidência. A presidência, nos termos do inciso 2º do artigo 173 do Regimento Interno, determina a anexação do projeto de lei nº 699 de 2023 do deputado Neral Dino Júnior ao projeto de lei nº 1840 de 2023 do governador do Estado, por guardarem semelhança entre si e por tratarem de matéria de iniciativa privativa do governador do Estado. Decisão da presidência. A presidência, no uso das suas atribuições, reforma de espaço anterior e determina que, em razão da natureza da matéria, os requerimentos 4.885, 4.898, 4.921, 4.922, 4.930, 4.977, 4.978, 5.006, 5.007, 5.039, 5.046, 5.055, 5.062, 5.134, 5.272, 5.282, 5.283, 5.322, 5.323 e 5.324 de 2023 sejam redistribuídos à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação nos termos do inciso 3º do artigo 103 do Regimento Interno. Comunicação. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do Parágrafo Único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 4.869, 5.174 a 5.176, 5.178 a 5.180, 5.182, 5.183, 5.185, 5.186, 5.188, 5.190, 5.191, 5.193, 5.194, 5.196, 5.198, 5.199, 5.201, 5.204, 5.205, 5.207, 5.210, 5.319 de 2023 da Comissão de Direitos Humanos, 5.156 a 5.161, 5.166, 5.167, 5.172, 5.173 e 5.230 de 2023 da Comissão de Administração Pública, 5.202 de 2023 da Comissão de Segurança Pública, 5.214, 5.215 e 5.217 de 2023 da Comissão de Educação, Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria das seguintes reuniões. Comissão de Administração Pública dos Direitos da Mulher, reuniões ordinárias de 5 de 12 de 2023, comissões de Agropecuária, de Saúde e de Assuntos Municipais, reuniões ordinárias de 6 de 12 de 2023 e Comissão de Educação, reunião extraordinária de 7 de 12 de 2023. Requerimento sujeito a despacho do presidente. Requerimento 4.857, 4.858 e 4.859 de 2023 do deputado Zé Guilherme, solicitando o desarquivamento, respectivamente, dos projetos de lei nº 3.686 de 2022, 3.685 de 2022, 2.703 de 2021. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32º do artigo 232 do Regimento Interno. Decisão da presidência. A presidência, tendo em vista o desarquivamento do projeto de lei 2.703 de 2021 do deputado Zé Reis, determina no termos do inciso 2º do artigo 173 do Regimento Interno, sua anexação ao projeto de lei 2.737 de 2021 do deputado Arlen Santiago, por guardarem semelhança entre si. Questão de ordem, com a palavra Bruno Engle. Boa tarde, senhora presidente, a quem agradeço a sessão da palavra, boa tarde a todos os colegas aqui presentes, boa tarde a todos aqueles que, de alguma forma, acompanham essa reunião. senhora presidente, no último dia 19 de novembro, eu estive presente na Argentina, acompanhando as eleições daquele país. E o que eu pude presenciar foi um momento de grande tensão, mas também de grande esperança, no qual os argentinos esperavam se livrar do desastre causado pelas políticas socialistas, do ex-presidente Alberto Fernandes, e colocar, de fato, uma pessoa de direita, que é o presidente Javier Milley, para trazer de volta a Argentina para os trilhos. E naquela oportunidade, conversando, dialogando, com aqueles que eram simpáticos ao projeto do Milley, a grande maioria, uma vitória de 55 a 45, dava para perceber a admiração e o respeito que eles tinham e têm pelo nosso eterno presidente Bolsonaro. O que só se confirmou no último final de semana quando da visita do presidente Bolsonaro para a posse do Milley, momento no qual ele foi ovacionado por todas as pessoas que estavam ali para assistir à posse e foi recebido com todas as honras, chegando, inclusive, a assistir à cerimônia no mesmo local que os chefes de Estado de outros países. Mas eu não poderia aqui deixar de ressaltar o absurdo que ocorreu nesse domingo durante a cerimônia de posse do Milley. Enquanto ele fazia ali o seu desfile no carro oficial, arremessaram uma garrafa de vidro contra o presidente na tentativa de acertá-lo, na tentativa de lesioná-lo de maneira covarde, de maneira canalha. A gente vê, infelizmente, alguns da esquerda que não aceitam democracia, não aceitam a decisão da maioria e partem para a violência, como foi o caso aqui em 2018 do atentado da facada sofrida pelo presidente Jair Bolsonaro numa tentativa covarde de assassinato. Então, o recado que eu quero passar aqui é parabéns ao presidente Javier Milley. O desafio que ele tem pela frente é muito grande. Ele herda uma Argentina quebrada com uma economia destruída, mas que ele possa fazer tudo aquilo que ele prometeu durante a campanha e que a turma do amor do país vizinho o deixe trabalhar em paz. Muito obrigado, senhora presidente. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas, os deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 13, às 10 horas, nos termos do edital de convocação e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. São 2 horas e 45 minutos. Você acompanhou direto aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte a reunião ordinária desta terça.